Respeitável Público Guarana, pipoca e rock and roll O palhaço chegou e brincou Bailarina dançou e girou Viva o equilibrista, o malabarista O circo chegou O acrobata saltou e voou Trapezista pulou e girou A cortina se abriu, a bandinha surgiu E o palhaço cantou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje vai ter show e alegria Vem aqui, o circo já chegou Muitas atrações, muita magia Guarana, pipoca e rock and roll O palhaço chegou e brincou Bailarina dançou e girou Viva o equilibrista, o malabarista O circo chegou O acrobata saltou e voou Trapezista pulou e girou A cortina se abriu, a bandinha surgiu Viva o palhaço cantou Lá, 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 lá O, lá, 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 lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho